. 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 comprar alguma coisa ele quer nosso amigo reclamou do último drop da Ciela que não tinha o tamanho mau mau aí eu fiquei uns dois meses perturbando até que os homens fizeram o tamanho mau mau xgg tamanho mau escolhe uma aqui uma cor neutra essa aqui igual do Marco não vou botar igual do Marco essa aqui vai combinar só coloca pra você ver essa roca ali esse cabe, meu Deus do céu será que cabe? é xgg, mano vai ficar oversize olha, olha olha isso ficou bonito, cuzão ficou bonito, cuzão papo reto piada, que pano gostoso, pai nossa, pai você é louco que honcaria do caralho mano, que pano gostoso de um vlog calma, quer experimentar outras? vê se coube todas, né? foi lançado só pra você, cuzão como é que mau mau não vai ter pra eles lançaram a linha pra todos os tamanhos tem pros mordinhos também xgg então você quer o cambole? já vem essa aqui também opa você é louco, muito gostosa paninho gostoso, parece aquela pode falar aquela marca lá? pode falar, pô é o pano gostoso é igual aquela essentials muito top a gente se inspira nessa marca também, né? eu tô de investidor lá essa aqui é o drop hoje que tá tendo aí você vê assim eu amei amei demais caralho, ó tá brincando? ó, aí, ó tipo assim, ela ficou top ela só precisa ser um pouquinho maior porque você é alto porque eu sou alto ó, fodeu aí, fodeu aí, fodeu é, tá entendendo? tinha que ser xgg faz assim na largura ficou top um pouquinho mais longa, né? aí, ó já mando pros caras pra avisar, rapaz fizeram aí xgg parece que a primeira ficou maior ó, eu acho que essa parece que a primeira ficou maior, né? essa aí também é maior ó é nossa, essa aqui aí, ó essa obra aqui nossa, essa aqui olha aqui nos perus ficou é que o tecido dessa da banana é diferente louco nossa, essa aqui vou falar pra vocês essa tá top essa tá top essa aqui eu vou em qualquer lugar eu chego e saio em qualquer lugar tá, família? oi oi perfeito agora pega o meu telolá aí vai pega o meu telolá aí levanta o braço pega aí, pega o meu telolá ah, ficou de força ah caralho perfeito amei essa aqui, ó a frente dela e atrás uma corzinha desse daí absurda boa, a cor dessa aqui é brava é tipo essa aqui, co quase a mesma cor da minha aqui que eu tô usando cara, essa aí ficou mais foda pô essa aqui parece um pouco mais pesada porque a mais pesada ficou um pouco mais curta essa eu amei e o que te digo? essa daí? essa daí, né? essa daí cadê a minha hoje, pronto? agora qual que eu vou? qual que eu vou? tá comigo hoje, né? vai tudo vai manter a cor vai manter a paleta vai tudo isso ó a paleta entendeu? assim, ó é coisa chink, né? tô aqui, viu, Mayara calma aí peraí, peraí peraí, pai peraí, pai você é louco deixa comigo, pai cuidado, pai vai botar fogo aí vai queimar a camisa não, velho você é doido esse cara é visionário, tá? esse cara sou eu é o Einstein nossa, pai eu vi que bonitão, tá? não queria falar nada vai ser que da hora vou fazer até um storyzinho ó, mano a Luciena aqui, ó pega a Luciena pô, esse mano azul me conquistou de um jeito essa azul e outra combina com o reloginho, pá ó mano, gostosinha, pai e eu vou falar pra você eu vou falar pra você eu vou eu tenho vários seguidores rocambolezinha já bota xgg que é seu tamanho fala família referência é seu tamanho é, viado aí já pode levar pra você os brigados no seu carro ou deixa lá você que também é zica chato e aí vai chegar mais pra você a gente queria saber se coube, né? coube vai ver as outras também vão mandar tem várias tem muita roupa muita roupa mesmo e eu quero tudo tem shortinho o short tem também opa, quero tem calça tem short quero calça tem aquele track suit que é parte em cima e embaixo junto eu quero não, pode patrocinar, pai pode mandar roupa pra mim eu quero chat deixa eu explicar o que vai rolar hoje pra quem tá chegando agora já estamos em quantos personagens 5 mil pessoas 5 mil pessoas eu vou precisar da ajuda de vocês pra vocês ensinarem o que vai rolar hoje pra galera que tá colando nosso amigo Cabret é um cara muito pra frente é um cara calma, calma, calma volta muito pra trás pra frente ele não ele é pra frente só que ele não sabe ele é pra frente só que ele tá tão na frente que ele tá em último atrás do último você me entende você me entende ele é muito pra frente no caso tipo assim ele quer entrar e acabar com tudo no caso tipo assim pagar se alimentar e embora é isso? isso ai entendi e a gente vê que ele troca ideia com muita mulher gosta de resenhar fica fazendo react de todas as tiktok do Brasil desejando todas todas ele olha cobiça vê a mulher dos amigos quer tudo ele quer viado esse jeito tá parecendo a minha irmã grata minha irmã parecendo uma rosquinha de queijo viado viado então hoje o que a gente vai fazer hoje a gente está indo pro shopping porque vai começar a temporada do Tinder com cabritos eu não tenho nome ainda bonito mas arrumar uma namorada pro cabrito a nossa missão hoje é arrumar um outfit pra ele vestir o homem cortar o cabelo entendeu tirar umas fotos vamos mudar esse bagulho em vez de falar arrumando uma namorada vamos colocar arrumando uma boca pra beijar porque nem isso o nome a gente precisa do nome chat ajuda pra gente é viado um passatempo pronto passatempo porque mano não adianta só falar se vai arrumar uma namorada pro cara olha só alguém deve ter deve ter um às vezes amanhã vai estar arrumando uma cabrita uma cabrita boa arrumando uma cabrita quem foi calma aí arrumando uma cabrita quem que falou meu Deus do céu quem que foi o primeiro a espera de um milagre é foda Max Castro 69 mas aí hoje o chat vai estar o nome transformando o cabrita no golpista do time mas arrumando uma cabrita é o que a gente vai fazer cabrita será que ele consegue ainda hoje armar um encontro eis a pergunta mas então eu queria ir com calma não queria apressar tanto também a gente hoje vai vestir o homem na beca nós vai ali no shopping a nossa missão é comer uma parada pra vestir ele na beca ele vai entrar vai vestir vai a gente olha ficou olhando gostei não gostei bronx tá com a gente que ele vai ajudar a escolher umas peças e a ideia é ele ser hoje a partir de agora você se tornou o maior empresário de São Paulo bem sucedido bem sucedido a gente tem que inventar uma empresa porque no Tinder quando a gente criar seu perfil você vai ter suas fotos eu vou pegar meu relógio de um milhão pra você tirar foto a van você vai tirar foto lá na van deitado com o laptop a gente vai colocar o negócio trabalhando vamos pegar o carro de uma moça entre os col já não vai empresário não anda de novo não tem que vir empresário anda de novo tem que ser uma p... a gente pode ir numa loja de carro ali na Avenida Europa ele tinha uma foto com as Ferrari atrás o fotógrafo pega bem maneiro entendeu a gente faz o negócio rodar e hoje você tem que pensar já enquanto a gente tá indo no shopping na sua empresa o que você faz e aí você veio de Recife cresceu pro Recife mas qual que é sua empresa o seu ram eu acho que ele deveria ser dono da dona da empresa tá viado aí a forma de que ela não tá é tudo a ver com bolo sua mãe você criou uma empresa de bolo isso você tem uma a maior rede de bolo desse Brasil pronto só o D.E. Doce só o D.E. Doce é isso você que mudou é o que eu tenho minha mãe tem uma loja do poro não, não, não vida, vida que esquece sua mãe não, não, não sua mãe não uma rede você uma rede de franquia de bolo que bolo a partir de agora não, não sou o D.E. choquei sei mesmo quando ela vai falar ah não sei você me dá seu celular que eu coloco aí você digita sou o D.E. entendeu irmão você vai roncar irmão nesse processo vão ser três dias de live positivo a primeira com a gente vestindo o homem botando ele na beca tirando foto criando o perfil criando o cabrito em si entrando o personagem o segundo vai ser ele comigo aqui criando a conta no Tinder colocando as fotos e procurando as meninas certo e o terceiro você vai botar um ponto eletrônico ponta que pariu como é que vai ter só o microfone só meu não é pra escutar ah tá porque a gente vai te escutar como é que tu vai comunicar aí eu escuto a ela fudeu é o mesmo não tem ponto eletrônico não tem como falar não tem porque se botar numa orelha a outra já sei liga no bluetooth fudeu tem bluetooth isso aqui? claro tchau mi como é que eu acho que não dá boa ideia você é louco eu não pensei nisso mas a gente coloca só o microfone pra você e a gente vai pensar em um jeito de tentar falar certas coisas pra você porque a gente vai estar de longe com uma câmera escondida vai ter pessoas em volta gravando e você vai estar lá num date o restaurante mais chique de São Paulo eita peste opa segurança com a van figueira e sayate segurança te levando de van e você vai num date fechou só que você vai ter que desenrolar pelo tílio e no date cuzão irmão se ele falar se ele falar não vai pagar vão pensar não preparar não não é que vai ter canterato é tentar preparar já com calma viado é assim calma não irmão vamos pro shopping agora calma calma fiado eu tô tranquilo relaxa relaxa fiado eu tô tranquilo relaxa fala aí irmão pelo amor de deus começa no relaxa não sai de casa não sai de casa relaxa começa a falar de mulher relaxa viado primeiro vai com calma vai com calma se você botar ele pra se você botar ele pra desenrolar a mulher não vai dar certo deixa que eu falo como se eu fosse ele no escrevendo mas tem que ser alguma coisa dele se não a mulher vai conhecer o cara o cara vai ser diferente ai ferrou tá não ele fala ele vai mandar áudio e escreve a mente dele escreve não é não viado se você vier com suas ideias meia torta não vai arrumar nada ei bota a camisa aí da Siena pra fazer a boa também né e a sua do cabrito não deu nada vambora chegou as coisas dele não cadê a do cabrito chegou você não tá sabendo de nada você não ganhou nada não nada quem serve ajuda o seu dá uma surpresa pra ele dá uma surpresa pra ele agora você tem quatro você tem cinco ae caralho sete roupas suas aqui ó já bota uma igual só que aí vai cortar o cabelo aí vai junjar vai junjar só um minuto o que ela vai botar agora é mesmo que depois porque vai cortar o cabelo vai junjar não vamos ver umas camisas já então aqui pra fazer os looks aí a gente já tem emendos você acha que pode a gente quer ele empresário empresário hoje tá tá só com empresário combina confia que combina tchau 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 Obrigado.